Sempre muito carinhosas com o nosso trabalho Que jogada do Lucas Lima Iago, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora Gol, 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 gol Do Leão Do Leão do Pixi Edu Fortaleza Silvio, Silvio Gomeiro Abertura feita na direita Vai tentar o cruzamento do Bola Penigosa na área E o toque de cabeça Lavandeira Gol Do Aliança Lima Na boa, bola alçada pelo lado direito Subiram barcos e lavandeira Do Depietre, Depietre, deu certo, olha a chance Arremate Gol Do Leão Vibra Fortaleza Chorado Sofrido Pintando o segundo gol Num chute lento Mascado Não pegou legal o Hércules Ainda protege Faz o tiro Leva pro Pé Canhoto Entregou pro Pikachu Linda bola Cruzamento Romero Tá lá dentro Pintando o gol Pintando o segundo gol Pintando o segundo gol Um contra-ataque de manual Um contra-ataque gigante Um contra-ataque gigante Max Walef Pikachu Um bolão de Lucas Lima Aí o Pikachu toca pra Silvio Romero Ele ajusta o corpo É pé direito pra tirar do goleiro Campos E bota a bola Pro Fundo do gol Começa o segundo tempo Balançando a rede Começa o segundo tempo Levantando Torcedor Tricolor Romero Ou Luiz Eduardo Falou Lado, lado direito Cruzamento Gol Do Alianza Lima A bola na pequena área O levantamento lá na segunda trave E o toque de cabeça pro fundo do gol Eram dois os jogadores do Alianza Lima O barco estava lá E eu tô tentando identificar Quem foi que completou essa bola Foi o Ih rapaz, agora eu não tô conseguindo ver Eu sei que o Alianza Foi o número 23, professor Luiz Eduardo É rapaz O número 23 foi o Benítez Tá pra meia, conduziu Tocou pro Pikachu O ajeitou Hercules Tá lá dentro Goal isso é que é de estrela na primeira jogada dele no primeiro toque na bola na primeira finalização chorado chorado devagarinho caprichosa para deixar a trave do goleiro campos e para o fundo na meta do alianza lima hércules número 35 ele bate com um monte de gente na frente agora passa pelo goleiro e bom e bola para o fundo do amor levanta outra vez a torcida tricolor é com os 35 o luiz eduardo Olha o Fortaleza! Uma troca de bases sensacional! Lucas Lima, Pikachu, Pikachu Romero! Uma bomba! Um goleiro de um fio meio azul da bola! Altabiel! Um para o Fortaleza! Zero para o Alianza do Mísio! Inclusive, olha a bola com o Marcos e o Roco! Gol! A gente estava falando! Gol! Do Alianza, Lavandeira! A bola passou do Marcos! O Lavandeira vinha por trás! Cabeça da bola! Rede, balança! Está tudo igual! A arreca de piedra, tocou na porta do gol, ficou para a Hércules, atirou! Gol! Vai gol, vai gol, vai gol! Vai gol! Fortaleza! Gol! Fortaleza! Hércules! Hércules! Segundo toque que ele deu na bola! A rede balançou! A galera faz a peça! A Morena faz o pelo sinal da cruz! E a tação tricolor grita! A lidade tricolor! Ah! Atalhão! Dois a um! A no Mísio! Ele vai fazer o giro do corpo, passou! Um bolão para a Pikachu! Entrou na área, cruzamento para trás para Romero! Gol! 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 Aí o ambiente dele! Aí ele resolve! Aí ele é decisivo! Um toque na bola, numa jogadaça que começou com o Lucas Lima Passe primoroso para Iago Pikachu Cruzamento para trás, e aí Silvio Romero, um toque só Canto direito do goleiro Campos Aos 5 minutos, segundo tempo, o Fortaleza sai da frente Tira o Romero, Silvio Romero Um toque é o suficiente para ele A direita, olha o perigo, levantamento para Marcos Gol do Aliança Gol do Aliança, Benítez Cruzamento diagonal Bola passou pelo Marcos Encontra o segundo atacante da equipe Do Aliança Está tudo igual na Arena Castelão É isso, esse é o perigo Isso é Copa Libertadores da América Não pode vacilar Fortaleza marcou bobeira Lavandeira Empata o jogo para o Aliança Lima, Anderson Para as duas equipes De Pietre Olha o passe Sobrou para Hércules Bateu para o gol Gol do Aliança 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 Gol de Hércules, o garoto brilha, a estrela de Voivoda também, na alteração, surte efeito imediato, uma jogada que tem a participação do Dependente, entrou agora, e a finalização precisa de Hércules, entrou agora, Voivoda, é gol dele também Anderson, as duas alterações deram resultado, de imediato Fortaleza faz o segundo, a bola vai morrendo mansamente, beija a trave direita do goleiro Campos, e o tricolor volta à frente no momento crucial do jogo, Azevedo, abricou na frente do marcador, levou o jogo, lançou para o Pikachu na grande área, deu, voltando, tentando, Romero atirou, entrou, 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 entrou! Tricolor, 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 Diasso! Silvio Romero Artilheiro é artilheiro Matador é matador Não tem jeito Sobrou na grande área Meteu a caneta direita Mandou a bola para o fundo do barbante Quando eram decorridos Pelo meu cronômetro Cinco minutos de jogo Gravados no segundo tempo Castelão, Fortaleza na frente Do Aliança Lima Valendo pela Libertadores da América Vai buscar lá Dentro o goleiro Vai, a criança nasceu E faz a festa No fundo da rede Na intimidade do lance Nos conta Sérgio Pereira Comercial né Da propaganda política Então sai o gol do time Do Aliança Lima No lançamento de bola para a frente A bola chuta E o gol Gol do Aliança Lima A confirmar aí Quem marcou o gol do Aliança Exatamente no horário Que estávamos rodando A propaganda eleitoral Que a gente não pode se intrometer Gol do Aliança Gol do Aliança E aí ó Saliu E o Valentim de Pietri Joga a bola com o jogador Que é o Pikachu Lançou para o Apple Já tirou Vai entrando Batou na trave E entra E entra E entra E entra E entra E entra Gol do Aliança Lima Gol do Aliança Tricolor 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 de aço Tricolor Tricolor da garotada O tetracampeão Cearense Passa da frente Agora 2 a 1 No placar Pela Copa Libertadores da América O Aliança Lima Vai buscar Lá dentro O goleiro vai A criança nasceu E faz a festa No fundo da rede Na intimidade do lance Nos conta O Célio Pereira O Lucas Lima Achou O Pikachu Vai pintar o gol do Leão Para o meio da área Olha Para o Leão Número Gol É do Fortaleza É do Leão Queridão Paixão É do Tricolor de aço É do Leão Do Parque dos Campeonatos É do tetracampeão Tricolor de aço Romero Camisa Número 18 Do jeito que veio Batou de primeira É aquilo Que o Cláudio Pinheiro Fala Teu lugar é aí Romero Dentro da área Ele perna à direita Fundo da rede É lá que a menina mora Agora O Leão abre O marcador Na Arena Castelo Tem um O Aliança Lima Não tem nada Gasparito Vem onde está posicionado O Viltes Mandou para a área O toque E trou Gol Gol É do Aliança Lima Num vacilo No Tricolor de aço A bola que vem lá do lado direito Aí O Lavandeira Acabei de falar nele Rapaz O Lavandeira entrou de cara para o gol Mandou para o fundo da rede É lá que a menina mora Agora O Aliança empata na Arena Castelo O Leão tem um O Aliança também tem um Gasparito Chama Leão Chama que vem Bola para o meio Hércules a batida Gol Gol É do Fortaleza É do Leão Queridão Paixão É do Tricolor de aço É do Leão No Parque dos Campeonatos É de Hércules O Homem da Força Só que dessa vez O chute saiu fraquinho Fraquinho Mas bateu na trave Foi morrer no fundo da rede É lá É lá É lá É lá que a menina mora agora O Leão Que ele dá um paixão Ruge alto Na Arena Castelão Faz o segundo gol Fortaleza tem dois Aliança Lima Só tem um Gasparito No ataque o Leão Conseguiu o giro Lucas Lima Para Picasso Entrada na área Bateu cruzado Romero para o gol Tem Tem Vida na fiesta Tem Fiesta Gol Gol Leão Gol Silvio Romero deixa o dele O Lucas Lima não desistiu aqui pela direita Evitou a saída, evitou o toque no braço Evitou a volta, levantou Toca pro Pikachu Que leva na diagonal Fecha pra grande área ali de fundo Bate voltando pro meio Chega ele, o argentino Mandando Silvio Romero Cinco minutos do segundo tempo Você é o turno da festa do Castelão Coloca ela lá dentro Levanta a laça, comemora A nação tricolor em festa Um pro Fortaleza Zero pro Alianza Lima O Silvio da Carta Pra quem curte o esporte cearense Alessandro Oliveira Ufa, até que enfim Ainda bem O Wilson Medeiros Seis agora Segundo tempo Um 1x0 Leão Enfim o gol saiu Equipe do Alianza chegando Cruzamento pra grande área O perigo O perigo Do Alianza Lima A festa dos torcedores presentes na Arena Castelão Cruzamento pra área Cruzamento pra área Posição era legal Um toque de cabeça Me parece que foi do Lavandeira Eu tenho que ter a confirmação Foi camisa sete vezes O Lavandeira Pablo Lavandeira Toca de cabeça Vai se abaixando Assume o risco No peixinho Se joga na bola Pra colocá-la lá dentro Empate Equipe peruana Eu falei O empate não serve de nada Pra ninguém Mas dá números Iguais ao jogo Gol Do Alianza Pablo Lavandeira Um Pro Fortaleza Um também Pro Alianza Lima Você está ouvindo A rádio que toca esportes Do Cidacar Alessandro Oliveira Wilson Meleiros Empate não vale nada Pra ninguém E aí complica Aos 25 minutos O gol sai aos 24 minutos Mas está empatado Agora Está empatada a partida Um Fortaleza Um Alianza Novo no jogo Acabou de entrar Tocou de lado O Hércules vai bater Pro gol A bola vai passando Gol Tem festa Gol Gol Hércules Gol Fortaleza E é histórico O que acontece No Castelão E é emocionante O que a gente vê No Castelão E o garoto Que veio do Atlético Serense Que conseguiu um espaço Que sai do gozo Há poucos instantes Os seus primeiros toques Na bola Foi pra iniciar a jogada E pra bater pro gol Que faz o segundo Do Leão Que coloca o Leão Na frente No placar Que pode ser a primeira Vitória na história Da Libertadores Da América Do Fortaleza Aos 33 minutos O Hércules O Hércules Camisa Roda dando certo Colocou o Hércules Ele participa da construção Da jogada E faz o dele 2 a 1 Fortaleza Diga lá Wilson Medeiros Agora pela ponta Bateu o Pikachu Vai marcar o gol Atenção É só virar Cruzou Cruzou Tentou disparar Disparou É gol 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 Romero Gol E é do Leão É do Fortaleza Fortaleza Pois é Pois é Aço 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 É gol Do Tricolaço Miguel O passe foi açucarado É que não estava Esquecendo bem O nosso Pikachu Voltou para ele Na área É um perigo É um perigo O Argentino Roberto Não tem Lero É gol Do Romero Miguel Dá para balão Na ponta dele Está tentando Cruzamento Cruzou para a boca É gol É gol É gol É gol Bola da rede É gol É gol Ali é o Zalila É do time peruano Falhou a zaga Falhou a zaga Bola cruzada O Barco ainda foi nela O Barco ainda foi nela E sobrou 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 O jogador Lavandeira Foi lavandeira Lava 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 Lavandeira Empata O jogo Numa falha Aí no miolo De zaga Da equipe Do Fortaleza E Miguel Aqui na área Tocando a bola Sobrou Vai marcar o gol Tentou de direita Disparou É gol É gol É gol É gol Bola da rede É gol É gol Hércules É gol Ele é gol Fortaleza Fortaleza Pois é Aço Aço É gol 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 E aí, Miguel Júnior? Marca de cinco minutos, repito para você, todo o Brasil, cinco minutos, seta para segunda de jogo, Fortaleza faz o gol, Romerito, Romerito, Silvio Romero, é ele, o cruel, muito cruel, foi lá e meteu, o fundo do gol, o fundo da glória, porque o gol é a glória. Alô, meu empresário, Roberto César, vibra comigo, Roberto César, alô, Manoel Messias, vibra comigo, Manoel Messias, alô, João Arci, pode vibrar comigo aí no estúdio, João Arci, alô, Maranhoto, vibra comigo, Maranhoto, vibra comigo, grande emprego, Gol do Aliança, gol do Aliança, meu filho, uma única oportunidade que teve o time do Peru, fez o gol, o defesador Fortaleza, quem não faz, leva, né, o meu cara vem com o Breno, Apanhar, e lá vai ter pedra, tocou pro Pikachu, rolou, pro gol, atravessou, e... Vai, por lá? E... Gol pro Perto, disparou o tricolor, o negão Mão entrou e fez o gol, batuído do Fortaleza aí, que uniu, gol, e aí no tricolor, e marcou o gol, Perto, o garotinho Mão entrou, o pera da mãe deu um pé quente, deu um prezado, de pé na direita, bateu a bola põe, na crabe entrou, e... 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 que... tô no tricolor, no piscinho, alô, Roberto César, vim pra comigo, grande Roberto César, alô, Manel, vim pra comigo, Manel, vim pra comigo, Manel, vim pra comigo, bicho protege na perna canhota, dominou, deixou com o Pikachu, e agora, olha o gol tricolor, é agora, é agora, olha o gol do Fortaleza, olha o gol do Fortaleza, olha o gol, 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 gol... É do Fortaleza Esporte Clube É do Leão de Aço do PC Que alegria, que felicidade Que momento magistral É esse do Fortaleza Esporte Clube Da Libertadores E olha o nome do primeiro gol, tricolou Olha o nome do primeiro gol do Fortaleza No jogo, Silvio Romero Silvio Romero Já não é de agora Que ele tentava E a oportunidade veio E a oportunidade chegou E ele não desperdiçou Na bomba jogada do Lucas Lima Que se recuperou Não deixou a bola sair, tocou no Pikachu O Pikachu achou Silvio Romero Que fez a rede balançar Aos 5 minutos do segundo tempo Silvio Romero Balança a rede e deixa Deixa a Arena Castelão Aço, vermelho e branco de felicidade Pável Marques Fizemos o gol finalmente Pável Marques Mais o Fortaleza cada vez maior Cassiano Fala meu Deus do céu Gol do Alianza Gol do Alianza Cruzamento que veio do lado direito O Mar saiu errado A defesa não tirou e o Alianza empatou Aos 25, 24, 25 minutos do segundo tempo O Alianza empata o jogo Cruzamento Cruzamento A bola passou pelo Barcos Pelo Barcos O Viltes foi quem cruzou E o camisa número 7 No caso o Lavandeira Acabou empatando o jogo De cabeça O Barcos Atrapalhou ali A visão do Marques E o Lavandeira Acabou empatando o jogo O Fabio Marques O Fabio Marques Falávamos Vai pra cima Vai pra cima De pé Estabelou Vai marcar o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 É do Fortaleza E sai do banco Esse segundo gol Tricolor Indiscutivelmente Com a participação Do técnico Boivoda Que coloca em campo Um garoto Que já não é de hoje Que vem chamando atenção Que vem brilhando Fazendo bons jogos Com a camisa Tricolor Hércules Hércules é o nome dele Hércules é o nome Desse segundo gol Do Fortaleza Hércules Comemore Hércules Dá um soco Pro ar Lembrando O rei Do futebol Mundial Pelé Hércules Hércules é o nome Do segundo gol Tricolor E a arena Castelão Volta a ficar Aço Vermelho E branco De felicidade Fabio Marques Lima O atacante Meio atacante O Lavandeira E aí o Fortaleza Chegando pelo meio Arriscou a batida De longe Gol É do Lion Quando eram jogados 1 a 0 Leandro Era pelo lado direito Do campo de ataque Posição legal E ele foi lá E colocou a bola Para o fundo do gol O Hernan Barco Estava ali Na jogada Mas a bola acabou Sobrando para o seu Companheiro de equipe Camisa número 7 Camisa número 7 O goroso Lavandeira Lavandeira Estava na banheira Esperando a bola Deixar tudo igual Fortaleza 1 Alianza Lima 1 Leandro Gildo Agora recebeu Na pequena área Da sozinha Boa triangulação Vai pintar Bastila de longe Gol Do Fortaleza Lançamento vindo da direita Ele invadiu a pequena área Arriscou a batida Encheu o pé A bola entrou De mansinho Sem chance Para o Campos pegar O gol é dele O gol é de Hércules Fortaleza 2 Alianza Lima 1 Leandro Gildo Lima Pikachu Gol El chino Romero Entró a tocar Después de que Pikachu Se encargó del resto Con Lucas Lima En tandem Por la derecha Construyeron Un castillo Por alguna ventaja De Fortaleza En el fondo Va a haber Centro Ahí está Gol De la bandeira Gol Gol De Alianza Lima De Alianza Lima De la bandeira Fue a buscar Con su corazonada De Pietri Aquí, aquí, aquí Felipe Gol Tu fortaleza Abre juego La toca para abajo Lucas Lima Va pasando Pikachu El servicio abajo Le pega Gol 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 De Fortaleza Lo hizo Camiseta Número 18 Silvio Romero Tras el centro El centro Pase por parte De Iago Pikachu Al punto Del penal No puede Anticipar Ramos Que esperaba Otra cosa La pone Iago Pikachu Y este Silvio Romero Con remate Cruzado Hace inflar Las redes Del cuadro Blanquiazul Pasa adelante Fortaleza Lo gana Como local 1 a 0 Por la banda derecha Aquí se viene Jordi Vilchas Al centro Está El empate Gol 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 De León Salima Gol en Brasil La metió La bandeira De cabeza El centro Desde la derecha De Jordi Vilchas Todo lo tomaban A barricos Nadie fue Con la bandeira Y vence La resistencia De Wallet Empatamos El partido Vamos Alianza En Brasil 1 a 1 Quiere sumarse Al área Y a Epidre Cuidado Se viene La segunda Para Fortaleza Le pegan Abajo No puede ser Gol De Fortaleza Llega el segundo En el compromiso Me parece Que es el jugador Número 35 Hércules Se encontró Un balón Fuera del área Le pegó Abajo Y vence La resistencia Del goleiro Campos Si señor Hércules Le anota Alianza Que jogada De Lucas Lima Iago Agora 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 Gol 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 Do leão Do leão Do leão Do leão Do bici Do leão Evo Fortaleza Silvio Silvio Vandeiro Abertura feita Na direita Vai tentar Cruzamento Bola Perigosa Na área E o toque de cabeça Lavandeira Gol Gol Do alianza Lima Na boa Bola alçada Pelo lado Pelo lado Direito Subiram Barcos De Lavandeira Do Depietre Depietre Deu certo Olha a chance Arremate Gol Do leão Gol Viva Fortaleza Chorado Sofrido Pintando o segundo gol No toque lento Mascado Não pegou legal Hércules